Daê galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o TheShocker E hoje vamos fazer uma videoaula de Counter Strike Quer dizer, vários tutoriais relacionados a Counter Strike Desde instalação de skin, mapas, até bots, plugins, ativação de podbot E outras coisas más Primeiramente, a gente entra no site Csonlinebr.net E aqui, vamos começar baixando Skins, mapas, bots, sprays, addons Beleza, só isso, plugins é no outro site Então, skins Vamos ver aí as skins aqui Aqui, vamos ver Uma faca do mal Cara, uma faca que eu acho muito da hora é aquela faca do CS 1.5 Só que eu acho que não tem aqui Então eu vou baixar essa espada aqui Vou colocar no desktop, né? Mapas, vamos ver aqui Vamos baixar o mapa de Alp Alpio Alpio Baixar Alpio Bots Tem vários bots CS bot Não é um bot perdido É um bot que não é difícil nem fácil Mas é aquele bot que não fica perdido no mapa sem saber pra onde ir Podbot já é um bot mais... Melhorzinho assim E Z bot eu nunca usei Então eu vou baixar a CS bot Spray Vou baixar esse aqui AlwaysZone AlwaysZone O nome AlwaysZone Fez Não sei falar AlwaysZone Aqui Addons 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 Então, aqui agora, a gente vai no site CS Curitiba e vamos baixar os plugins. Um plugin que eu quero baixar é contador de vítimas no round. É que eu quero ver quando eu matar mais de 9 vítimas. Agora eu tenho que esperar 25 segundos. Surf Trip. Encontra as melhores marcas de surf e skate. Ah, esse site que é interessante. Ele tem download de vários CS. Desde o CS 1.0, o beta, o CS 2D, até o CS 2.0 e aqueles outros CS que tem mods instalados. Como o Modern Warfare 3, Kids, Nova Era, Próxima Geração, Xtreme B4, V5, V6, até SS Search Orange Box. É, galera, esse site é animal, rapaziada. Vamos começar instalando o addon. Então, aqui o addon, está vindo o arquivo RAR. Você dá um extrair nele. Beleza? Aí você pode deletar o addon.zip e o atenção.txt. Aqui o CS Online, o addon, você dá dois cliques, avançar, concordo, avançar. Aqui você coloca o diretório do seu Counter Strike. Que no meu caso seria, eu disse colocar o C, arquivos de programas, Steam, Steam Apps, o nome da sua conta na Steam, Counter Strike, CS Strike. Ok, avançar. No caso do no Steam, é Valve, CS Strike. E no caso do, tem um addon lá no site, que ele chama addon4fan2010. No caso daquele addon, você vai ter que instalar ele na pasta Valve, para quem não tem Steam. E para quem tem Steam, tem que instalar ele na pasta Counter Strike. Que é Counter Strike com traço em Counter, traço em Strike. Beleza? Aqui tem um CS Bot, que eu devia ter instalado antes do addon, mas não adianta. Veio corrompido esse CS Bot. Eu não vou ensinar hoje, então. CS Bot é só instalação normal, como se fosse um addon. Spray. Spray, você extrai aqui também. Aí vai vir aqui, é tempdecal.wide. O spray tem que estar no nome tempdecal. Se não tiver tempdecal, não vai funcionar. E outra coisa. Se vir em dois arquivos, um chamado pldecal e outro chamado tempdecal, o pldecal, você deleta. Porque ele só vai fazer não funcionar o seu spray. Então você deleta o pldecal e o seu spray tem que estar no nome tempdecal. Beleza? Então aqui, você vai lá no seu diretório do CS Strike, que no meu caso eu já falei. Aqui, e você... Aqui você instala o seu spray, beleza? O meu, como ali a maioria dos sprays vai vir já em tempdecal, então não vai ter problema de mudar e tal. Só que tem outra coisa. Antes de instalar, você vem no tempdecal, aperte o botão direito, vem propriedades e vem somente leitura. Marca essa caixinha e aplica. Se não, também não vai funcionar. Aí é só arrastar para a pasta do CS Strike. Beleza, instalado o spray. É só ir testar. Skin, né? Você extrai aqui a skin. No caso dessa skin, ela veio a pasta models e a pasta sound. A pasta models vai mudar a faca e o sound do som. Eu não recomendo instalar sound não, porque se você não gostar, vai ser difícil achar o backup deles. Ou você faz backup antes. Então eu vou deletar essa pasta. Pasta models, é só arrastar para... Aqui para a pasta... CS Strike. Você arrasta aqui. Essa pasta... Desejo substituir e tal. Você coloca sim para todos. Eu não vou colocar porque eu não quero mudar o meu... Minha skin, beleza? Mapa... É extrai aqui. Pode deletar o arquivo raro e o txt. Aqui vai vir em maps, ó. Né? Uma pasta maps. Então você vem aqui no... Eu nem sei porque eu fechei o diretório. É... Você vem aqui... Steam up, sua conta, counter strike, CS Strike. Beleza. Arrasta a pasta maps para CS Strike. Sim para todos. Pronto. E aqui é o plugin. É... Você dá... Dá extrair... Plugin. Aí aqui dentro dessa pasta veio... Frag counter amxx. Você copia ele... E vem no seu... No CS Strike, né? Aí vem addons, amxmod, plugins. Extrai ele aqui dentro. Beleza? Aí você pega... Copia o nome dele aqui, ó. Aí vocês veem... Addons, amxmod, x, configs e abre o plugins. Aí aqui embaixo... Pode ser aqui embaixo... A última coisa que tiver escrito aqui... Você vem lá embaixo... E cola o nome do seu... O seu plugin. Ele tem que estar... Igual o nome do plugin que você baixou. Não pode ter nada diferente, senão não pega. Tem que ser igualzinho. Por isso que eu já recomendo copiar. Aí você pode fechar e salva. E também... No caso de addons que venha podbot... Ele não vai funcionar com o CS bot. Então, pra você ativar o podbot... Vocês veem addons... Vem metamod... E vem plugins. Aqui no plugins... Você vai tirar esse ponto e vírgula... Que tem aqui no último, ó. Podbot. Aí tem essa linha de comando... Você deleta esse ponto e vírgula dela. Sim. Aí, beleza. Agora, tá instalado o plugin... Tá instalado o mapa... Spray... É addons... É só você se divertir aí com o seu server... Ou com bots mesmo. E é isso aí. Qualquer dúvida... Comentem no vídeo... Cliquem em gostei... E... Favoritem também, se quiserem... Se inscrevam no meu canal... E também... Se quiserem me adicionar no... Na Steam aí, né. É... A minha Steam é... The Shocker. Beleza? E é isso aí, então. É... Só queria mostrar isso daí mesmo. Então, beleza. Falou aí, até mais. Obrigado.